Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com a Bet365, então eu vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Eu vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada a 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei o meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenham gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Fala galera, hoje foi dia da titia, velho! Puta que pariu, então, como vocês podem ver, vou aumentar aqui. Estamos com uma banquinha de 350, deixa eu aumentar aqui para ver se vocês conseguem ver. Entrei nesse jogo aqui sem querer, tá? Então, vamos lá, home. Então, 350, hoje tomei regis, puta, fui meio juvenil, mas é parte de um processo de aprendizado. Então vamos voltar aqui, a gente perdeu alguns dias na nossa alavancagem, né? 130 reais em alguns dias. Estamos no dia, cara, esqueci que dia é hoje. Esqueci. Eu ainda estou gravando aqui, acho que é dia 6 ou 7. Se a gente for analisar de uma maneira simples, eu teria que estar aqui, então eu ainda estou à frente da meta. Se a gente for pensar assim de outra maneira também, é 200 reais, estou com 350, fiz 150 reais de lucro, né? Então, faz parte do game, agora vamos voltar aqui e continuar. O sonho não acabou, é só um dia ruim, que faz parte da vida de todo apostador, não é verdade? Valeu!